Oi gente linda, tudo bem por aí? Esse é o penteado que eu quero passar pra vocês hoje Segundo a pesquisa que eu fiz lá na área de comunidade Foi votado em mais penteados aqui no canal Então, esse é o primeiro de 2018 Não sai daí não, eu volto já já pra te ensinar Vou usar o grampo normal número 5 e o grampo invisível Também vou usar uma pomada de cabelo pra definir melhor os cachos Eu vou usar um enchimento pequeno com um pentinho E o spray fixador Pra esse penteado, nós vamos cachear o cabelo todo De baixo pra cima As laterais pra trás A frente também pra trás Vou começar passando a pomada nas mãos E soltando os cachos Fazendo um movimento de fitagem Pra dar mais volume Você divide os cachos Em duas ou três partes E desfia Mas desfia com capricho e com cuidado Pra não bagunçar muito Conforme for soltando Desfiando os cachos Você pode ir já passando o spray Pra ele fixando mais aberto Mas desfia com capricho e com capricho Você pode ir já passando a pomada nas mãos Você pode ir já passando a pomada nas mãos Você pode ir já passando a pomada nas mãos Você pode ir já passando a pomada nas mãos Você pode ir já passando a pomada nas mãos Você pode ir já passando a pomada nas mãos Você pode ir já passando a pomada nas mãos Você pode ir já passando a pomada nas mãos Você pode ir já passando a pomada nas mãos Você pode ir já passando a pomada nas mãos Você pode ir já passando a pomada nas mãos Você pode ir já passando a pomada nas mãos Se inscreva no canal Você fez isso até a metade da cabeça Agora nós vamos puxar Nessa parte um pedaço aqui E prender com o grampo A mesma coisa do outro lado Agora nós vamos soltar mais um pedaço aqui em cima Novamente eu vou passar a cera Para ir soltando os cachos Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! De novo nós vamos pegar essas mechas da lateral E prender aqui Dentro Dos dois lados Tchau, tchau! Aqui em cima Eu vou prender com o elástico de silicone Um rabinho Bem pequeno Só para dar suporte Para o pentinho do enchimento Vou virar esse rabinho Vou virar esse rabinho em torno dele mesmo Estou passando por dentro Assim ele fica aqui para cima Prendi o rabinho aqui E agora eu vou colocar o meu enchimento Aqui na parte de trás Trago o rabinho Eu posso usar essa parte de cima do rabinho Para cobrir o enchimento E agora as partes da frente e laterais Eu vou trazendo para cá Para cobrir o enchimento E os grampos que eu tenho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui eu vou colocar uma tiara e as pontas da tiara eu entro dentro das laterais. Gente, esse é o penteado que eu queria mostrar pra vocês, que eu queria ensinar pra vocês, uma sugestão de penteado aí pra madrinha, até mesmo pra uma noiva. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, de dar o meu like e espera um pouquinho só que eu vou mandar beijo. O beijo de hoje é especial com fotos. A pessoa aí que fez as tranças e mandou lá no Face a foto. Vitória Araújo, de Acari, no Rio Grande do Norte. Olha que coque fofo. O Gilmar Rodrigues, que fez a trança Coração. Ele é de Jaguariúna, em São Paulo. Um beijo, Gilmar. E o Jefferson Ramos, de Montes Claros, que também mandou a trança dele. Aprendeu aqui no canal. Mande suas fotos aí pra eu colocar também aqui. Pessoal, um super beijo pra vocês. Muito obrigada por assistir. E até a próxima!